Quem irradia não precisa fazer mais nada. Todo o resto é acréscimo, que são muito necessários às vezes. Então o trabalho de irradiação é o mais efetivo. E quando há essa irradiação se vê logo, porque as pessoas que entram em contato ficam harmonizadas, ficam em paz, ficam pacíficas, não brigam, não discutem e não há nenhum trabalho físico, é só irradiação ali no lugar. Então as coisas vão de uma certa maneira, ou melhor, as coisas deixam de ir de mau jeito. Às vezes não acontece nada, mas a gente não sabe o que deixou de acontecer, compreende? Quando tem radiação. Então parece que não está acontecendo nada, mas você não viu o que deixou de acontecer ali. Obrigado. 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 Obrigado.